Eu vou pegar o atradal? Caramba! Pode roubar! Ah, último tiro pra derrubar ele diretor! Derrubei dentro da casa, pelo fresta! Vou entre as estrelas, Space Driver Meus objetivos na minha mira, eu sou sniper Eu quero mais problema pra... Até lá tá, tá sereno É muito ruim termos que é fora do normal É fora da casinha Eu fui aprender pra aumentar o volume O boneco parou novamente É man, come on Ei! Quase tem um caindo pra cá É porque você tá indo pras casas Bora pra cá, capeta Ok, vamos lá Crates, crates, crates Deixa eu mutar esse cara aqui, eu não tô ouvindo ele Tô vendo ninguém Ele acabou de dar cal aqui agora Quem acabou de dar cal? O cara, deixa ele falando Ah, eu mutei ele Muito barulho na minha cabeça Acabou de falar que tem dois malucos indo pro Jardim Poulo Do outro lado ou do outro lado Tu vai passando as cal dele pra mim Morri pra caralho, tem um cara aqui dentro Vai me ajuda Fala Calma diretor Calma, tô aqui Porra, acabei de chegar sem vocês viram que o cara caiu Eu não vi meu, não vi, nem sabia Se não me falasse, mata ali depois, finaliza ali Caralho, cuzão Eu não tinha visto os cara caindo aqui não mano Caralho Caralho Vagabundo Tem aí em cima o quatro Tô em cima do quatro ainda Tem Você botou o cara e tá falando com ele Ah, é verdade Tá vindo salvar o amigo dele Chama a mãe também Chama a mãe também Ah, quer vim correndo no... Quer vim correndo no... Quer vim correndo no... Ué, tá achando que o guri é do guri novo aqui? Guri começaram ontem, tem uma AKM aqui diretor Olha um correndo indo embora, olha um indo embora Fugindo Pode pegar o resto, pode pegar Pode pegar o resto da munição Ah, tô sem motivo, tô sem nada Ah, então não tá, desculpa aí Vamo pedir pra nascer Mano, eu acho que os newbos eram só esses squad aí que caem com nós, tá? Tem cinquenta... É sério, nego Ô, vamo pegar aqui, o campode ali, Felipe Qual? A da casinha aí? Do outro lado? É, casinha de garagem ali, aham Tem mais que essa aqui É sério, mano, é verídico essa história, mano, é verídico Vou marcar a cadena de garagem ali pra vocês terminarem de luz chat, né? Vindo, ó, de pé dois Carro 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 Tá vindo pra gente Tá vindo pra gente Crashou aqui embaixo Um, dois Olha lá, outro, olha lá, outro Largando Meu Deus, o que que eu fiz? Bagunça Ficou um trabalho Tem, tem, tem no chão, tem, tem no chão Olha o squad lá em cima Ai, que loucura Marquei, marquei Conta Marquei Ah, tem um no carro aqui, ó, me marcando, ó Tem aqui Tem um no carro ainda, hein Tem um no carro ainda Nossa, levou um no pulando, tu viu? Que lindo Deitei no chão aqui, né, de novo Ah Aberto, sério isso? Pode roubar Ah, último tiro pra derrubar ele, diretor Pô, que fena, hein, truta Derrubei ele na casa, pelo fresta Cara que eu virei ali, eu vi, cara Toma essa calma também, ó Nossa, que lindo Olha, não, isso aí, eu vi força de smoke lá O outro vai ter que atravessar, hein O cara que tentou salvar o lado de trás lá Vai ter que atravessar o meio da rua de novo Não, o cara matou O cara da esquerda matou o estudo lá, velho Não, ele finalizou só, mano Tem outra kill aqui minha dentro com a agulha, ó Lá no container, ó Lá no container, ó Tão tocando smoke, ó Pra atravessar É da direita O cara vem lá, tá indo aberto, ó Olha o cara lá Tomou ali uma Tá indo curar o amigo dele Caiu, caiu, morreu, morreu Caiu, boa Boa Nossa, os grids de SLR tão como Quente Ai Olha lá em cima de novo, no mesmo lugar, ó 220 Tá te mirando já, diretor O cara tá doido pra morrer, mas agora eu... Levou duas já Duas Faltou mais uma Ai, a SLR tá demais Ela tá roubada demais Que vibe linda Que vibe linda Eu tenho jogado muito de Rnapp, só acredito que minha DMR tá bem ruim Aqui é o São Cosme e o Damião JÁ VAI VOLTS Não, não Então vai Eu não vou Aí, ó Viu? Cuidado que tem um Moltov aí Ai Aqui, ó Aí, ó E aí Sem querer denunciar tua posição, vagabundo Não, o cara me deu bala, filho Cê não viu, não Tá te alfizada Ele não caiu Tá full 3, pô Tá full esquerda Tá, aqui embaixo, aqui, ó 1,75 Toquei Molotov ali O que eu atirei tava full 3 Tem granada aqui não? Não, já toquei Molotov Fiz um tendel com ele Tá aqui de novo, apareceu Tá morto, tá morto Tá morto Tá morto Aí, 1,75 1,45 Vira esquerda aí Esquerda, Dias É da tua costa, mano Eu sei Na minha costa Tá dando as costas pros caras, mano Estrelai bom Vai na game, verdade Tá louco Não, tá louco Tô dando as costas pros caras aí, tá maluco Tem mais um aí, diretor Cuidado Ah, a guy veio aqui, ó Deu o vault Tá na tua costa Tá aqui na minha frente já, ó 60 Cadê um capa num ali? O cara da Grosso pegou ele Nossa, tem Grosso sem algo Não, o da Grosso derrubou da Aug Tem dois caras aí, Felipe Sim, sim Eu só Não avancei Não, eu avancei porque Olha só, olha o jogo O jogo meu o que? Encurtar a distância deles Pra o gás pegar eles também Tem um cara na minha direita Vai querer Não vai conseguir flanquear por baixo Porque vai pegar o gás Vai ter que abrir a esquerda Vai ter que abrir a esquerda Da Grosso é teu Não consigo um Vão abrir Sim, sim Vai ter o Wesley Tirei o capa dele Boa Linda Agora da de esquerda Wesley Aqui, ó Na das costas Wesley Na das costas Na das costas Na das costas Na das costas Falei Não faz a play Ah Porra Boa, mano Deve ser o cara lá de baixo Aquele solitário Que eu deixei Aqui Ou ele tá levantando alguém Um dos dois Não, não Só tem quatro rios A contagem é boa, né? Viu o corpo bolando aqui Não sei que era ele Já vi ele Tá nas nossas costas Dois, quatro, cinco Aqui na frente Abriu, 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 abriu Feliz assistência, eu acho